E com o apoio do Partido Popular, os praienses abraçam a iniciativa de Socols e saem às ruas da capital este sábado em manifestações pela Justiça e a favor do advogado Amadeu Oliveira. Anteceder a manifestação, várias atividades culturais e desportivas serão realizadas no bairro Achada de Santo António, de onde deverão partir os manifestantes rumo à Casa do Povo, à Assembleia Nacional, por volta das 4 da tarde. Conforme a organização, será uma atividade cívica para reivindicar o direito a uma justiça isenta, séria e célere a favor de Amadeu Oliveira. O Partido Popular apela por isso a presença massiva da população. E nós, na nossa manifestação, vamos ter crianças desfilando, exigindo que a Justiça lhes dê a garantia de que os seus direitos serão salvaguardados. Teremos familiares de crianças desaparecidas há vários anos e que a Justiça ainda não deu uma resposta. Teremos familiares de mulheres assassinadas sem que a Justiça dê, portanto, uma resposta célere e uma resposta justa. O Amadeu é o nosso patrono nesta luta por uma justiça melhor. Ousou, com toda a coragem, denunciar alguns atropelos que vêm acontecendo de forma sistemática dentro da Justiça.